Olá, seja bem-vindo ao canal Eu Sou. Hoje vamos fazer uma oração infalível à Nossa Senhora do Perpétuo Socorro para que você seja agraciado com um milagre urgente. Se você anseia por uma luz na escuridão, por uma solução rápida para os seus problemas, esta oração é o farol que vai guiar o seu caminho. Através desta oração à Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, você vai expressar suas preocupações mais íntimas e receber conforto, orientação e, acima de tudo, um milagre que vai mudar o curso da sua vida. Deixe nos comentários o seu pedido à Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e coloque toda a sua fé e o seu coração no poder desta oração. Poderosa oração à Nossa Senhora do Perpétuo Socorro para receber um milagre urgente. Querida Mãe do Perpétuo Socorro, hoje me coloco diante de Ti com um coração cheio de fé, esperança e devoção. Tu que és a intercessora dos aflitos, a Mãe que nunca deixa de ouvir nossas preces, venho a Ti em busca de um milagre urgente. Mãe amorosa, como é reconfortante saber que estás sempre ao nosso lado, guiando-nos com Tua luz divina. Sei que não estou sozinho nesta jornada, pois Tua presença é constante e Tua bondade é infinita. Neste momento de dificuldade, sinto-me amparado por Teu amor maternal e confio que meu apelo será ouvido. Ó Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Tu que és a estrela que brilha nos momentos mais sombrios, peço-Te que olhes para o meu coração com compaixão. Tu conheces cada lágrima que derramei, cada suspiro que escapou dos meus lábios em meio à angústia. Hoje, deposito minhas esperanças em Tuas mãos, confiante de que Teu poder é capaz de transformar qualquer situação. Quando olho para a imagem de Teu olhar amoroso e acolhedor, sinto uma força interior que me guia. Tu és a Mãe que entende nossos medos, que compartilha nossas tristezas e que, acima de tudo, nos ajuda a carregar nossos fardos mais pesados. Ao dobrar meus joelhos diante de Ti, sei que estou sendo ouvido por alguém que não apenas escuta, mas que responde com milagres. Mãe querida, sei que o tempo muitas vezes parece passar devagar quando estamos esperando por uma resposta, por um sinal de esperança. Mas hoje, neste momento de oração, sinto-me envolvido por uma energia renovadora, uma certeza de que o que eu busco está a caminho. Cada palavra que pronuncio é como um eco que ressoa no universo e tenho a confiança de que meu pedido está sendo atendido. Tu que és a Rainha do Céu, a que foi escolhida para ser a Mãe de Deus, reconheço Tua majestade e Teu poder. Com humildade coloco diante de Ti meus sonhos, minhas preocupações e minha súplica por um milagre urgente. creio que Tu podes fazer o impossível acontecer, que Tu és capaz de abrir portas que pareciam fechadas e de iluminar os caminhos que estavam na escuridão. Querida Mãe, eu Te agradeço antecipadamente pela graça que sei que virá. Eu Te agradeço por estar sempre presente, por me guiar quando estou perdido e por enxugar as lágrimas que derramei. Acredito em Teu amor incondicional, em Tua misericórdia infinita e sei que o milagre que almejo é uma manifestação de Tua bondade. Ó Mãe, Nossa Senhora do perpétuo socorro, com fé firme e esperança renovada, eu sei que tudo acontecerá no tempo certo. Confio que Tua intercessão está transformando minha vida e que em breve testemunharei o milagre que tanto desejo. Eu Te agradeço, Nossa Senhora do perpétuo socorro, por ouvires minhas palavras e por guiar os meus passos. Neste instante solene, eu me ajoelho diante de Tua imagem sagrada, com meu coração em uma mistura de ansiedade e esperança, pois sei que és a luz que brilha nas trevas da incerteza, a âncora que firma minha fé nas marés tumultuosas da vida. Hoje, confio em Tua intercessão como nunca antes, buscando um milagre urgente que eu sei que virá. Mãe amorosa e compassiva, assim como uma criança busca refúgio nos braços seguros de sua mãe diante da tempestade. Eu venho a Ti em busca de conforto e auxílio. Tu és a protetora dos aflitos, a guardiã das almas perdidas, e neste momento de aflição, encontro refúgio em Tua presença maternal. Tuas mãos cuidadosas envolvem minha alma, acalmando meus medos e enchendo-me de esperança. Minha fé, ó Nossa Senhora, é como uma chama ardente que brilha dentro de mim. Eu a alimento com as histórias de Teus milagres, com a certeza de que assim como um jardineiro cultiva uma semente com amor, estás cuidando dos meus desejos mais profundos. Acredito, sem sombra de dúvida, que minha oração será atendida, que o milagre urgente que busco é uma promessa que está prestes a se concretizar. Assim como a águia, que impulsionada por suas asas poderosas, desafia os ventos fortes e alcança alturas inimagináveis, assim também eu desafio as adversidades com a fé inabalável em minha alma. Tu, Nossa Senhora, és meu vento propulsor, minha força motriz, com Tua ajuda eu posso superar as dificuldades que parecem insuperáveis, pois sei que Tu estás ao meu lado. Mãe do perpétuo socorro, como uma pérola preciosa que se forma lentamente dentro de uma ostra, a graça que busco está se desenvolvendo em minha vida. Cada palavra desta oração é como um delicado processo de transformação, uma alquimia de fé e devoção que transformará meu pedido em realidade. Assim como uma pérola brilha com luz própria, creio que o milagre que me aguarda será um farol que iluminará o meu caminho. Eu confio, ó Mãe, que assim como um jardim que floresce na primavera, minha vida florescerá com bênçãos abundantes. Tu és a jardineira divina que planta as sementes da esperança em meu coração. A cada prece, a cada suspiro, acredito que estás nutrindo essas sementes com Teu amor infinito, preparando o terreno para a colheita que está por vir. Assim como o músico que toca uma melodia cativante que ecoa nos corações daqueles que ouvem, minha oração ressoa no universo, tocando a fibra mais profunda da existência. Tenho a convicção de que Tu estás sintonizada com a harmonia do meu desejo, que a música da minha súplica não passará despercebida aos ouvidos celestiais, pois sei que Tu, Nossa Senhora, és a regente dessa sinfonia divina. Com confiança inabalável, com esperança renovada e com uma fé que transcende os limites da minha compreensão, eu sei que o milagre urgente que busco é uma promessa que está sendo cumprida. Tu és a minha guia, minha inspiração e minha força. Com Tua intercessão, sei que alcançarei o que busco, pois és a fonte inesgotável de graças e milagres. Querida Mãe do Perpétuo Socorro, hoje me coloco diante de Ti com um coração cheio de fé, esperança e devoção. Tu que és a intercessora dos aflitos, a Mãe que nunca deixa de ouvir nossas preces, venho a Ti em busca de um milagre urgente. Mãe amorosa, como é reconfortante saber que estás sempre ao nosso lado, guiando-nos com Tua luz divina. Sei que não estou sozinho nesta jornada, pois Tua presença é constante e Tua bondade é infinita. Neste momento de dificuldade, sinto-me amparado por Teu amor maternal e confio que meu apelo será ouvido. Ó Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Tu que és a estrela que brilha nos momentos mais sombrios, peço-te que olhes para o meu coração com compaixão. Tu conheces cada lágrima que derramei, cada suspiro que escapou dos meus lábios em meio à angústia. Hoje, deposito minhas esperanças em Tuas mãos, confiante de que Teu poder é capaz de transformar qualquer situação. Quando olho para a imagem de Teu olhar amoroso e acolhedor, sinto uma força interior que me guia. Tu és a Mãe que entende nossos medos, que compartilha nossas tristezas e que, acima de tudo, nos ajuda a carregar nossos fardos mais pesados. Ao dobrar meus joelhos diante de Ti, sei que estou sendo ouvido por alguém que não apenas escuta, mas que responde com milagres. Mãe querida, sei que o tempo muitas vezes parece passar devagar quando estamos esperando por uma resposta, por um sinal de esperança. Mas hoje, neste momento de oração, sinto-me envolvido por uma energia renovadora, uma certeza de que o que eu busco está a caminho. Cada palavra que pronuncio é como um eco que ressoa no universo e tenho a confiança de que meu pedido está sendo atendido. Tu que és a Rainha do Céu, a que foi escolhida para ser a Mãe de Deus, reconheço Tua majestade e Teu poder. Com humildade coloco diante de Ti meus sonhos, minhas preocupações e minha súplica por um milagre urgente. creio que Tu podes fazer o impossível acontecer, que Tu és capaz de abrir portas que pareciam fechadas e de iluminar os caminhos que estavam na escuridão. Querida Mãe, eu Te agradeço antecipadamente pela graça que sei que virá. Eu Te agradeço por estar sempre presente, por me guiar quando estou perdido e por enxugar as lágrimas que derramei. Acredito em Teu amor incondicional, em Tua misericórdia infinita e sei que o milagre que almejo é uma manifestação de Tua bondade. Ó Mãe, Nossa Senhora do perpétuo socorro, com fé firme e esperança renovada, eu sei que tudo acontecerá no tempo certo. Confio que Tua intercessão está transformando minha vida e que em breve testemunharei o milagre que tanto desejo. Eu Te agradeço, Nossa Senhora do perpétuo socorro, por ouvires minhas palavras e por guiar os meus passos. Neste instante solene, eu me ajoelho diante de Tua imagem sagrada, com meu coração em uma mistura de ansiedade e esperança, pois sei que és a luz que brilha nas trevas da incerteza, a âncora que firma minha fé nas marés tumultuosas da vida. Hoje, confio em Tua intercessão como nunca antes, buscando um milagre urgente que eu sei que virá. Mãe amorosa e compassiva, assim como uma criança busca refúgio nos braços seguros de sua mãe diante da tempestade. Eu venho a Ti em busca de conforto e auxílio. Tu és a protetora dos aflitos, a guardiã das almas perdidas, e neste momento de aflição, encontro refúgio em Tua presença maternal. Tuas mãos cuidadosas envolvem minha alma, acalmando meus medos e enchendo-me de esperança. Minha fé, ó Nossa Senhora, é como uma chama ardente que brilha dentro de mim. Eu a alimento com as histórias de Teus milagres, com a certeza de que assim como um jardineiro cultiva uma semente com amor, estás cuidando dos meus desejos mais profundos. Acredito, sem sombra de dúvida, que minha oração será atendida. Que o milagre urgente que busco é uma promessa que está prestes a se concretizar. Assim como a águia, que impulsionada por suas asas poderosas, desafia os ventos fortes e alcança alturas inimagináveis, assim também eu desafio as adversidades com a fé inabalável em minha alma. Tu, Nossa Senhora, és meu vento propulsor, minha força motriz. Com Tua ajuda, eu posso superar as dificuldades que parecem insuperáveis, pois sei que Tu estás ao meu lado. Mãe do perpétuo socorro, Como uma pérola preciosa que se forma lentamente dentro de uma ostra, a graça que busco está se desenvolvendo em minha vida. Cada palavra desta oração é como um delicado processo de transformação, uma alquimia de fé e devoção que transformará meu pedido em realidade. Assim como uma pérola brilha com luz própria, creio que o milagre que me aguarda será um farol que iluminará o meu caminho. Eu confio, ó Mãe, que assim como um jardim que floresce na primavera, minha vida florescerá com bênçãos abundantes. Tu és a jardineira divina que planta as sementes da esperança em meu coração. A cada prece, a cada suspiro, acredito que estás nutrindo essas sementes com Teu amor infinito, preparando o terreno para a colheita que está por vir. Assim como o músico que toca uma melodia cativante que ecoa nos corações daqueles que ouvem, Minha oração ressoa no universo, tocando a fibra mais profunda da existência. Tenho a convicção de que Tu estás sintonizada com a harmonia do meu desejo, que a música da minha súplica não passará despercebida aos ouvidos celestiais, pois sei que Tu, Nossa Senhora, és a regente dessa sinfonia divina. Com confiança inabalável, com esperança renovada e com uma fé que transcende os limites da minha compreensão, eu sei que o milagre urgente que busco é uma promessa que está sendo cumprida. Tu és a minha guia, minha inspiração e minha força. Com Tua intercessão, sei que alcançarei o que busco, pois és a fonte inesgotável de graças e milagres. Querida Mãe do Perpétuo Socorro, hoje me coloco diante de Ti com um coração cheio de fé, esperança e devoção. Tu que és a intercessora dos aflitos, a Mãe que nunca deixa de ouvir nossas preces, venho a Ti em busca de um milagre urgente. Mãe amorosa, como é reconfortante saber que estás sempre ao nosso lado, guiando-nos com Tua luz divina. Sei que não estou sozinho nesta jornada, pois Tua presença é constante e Tua bondade é infinita. Neste momento de dificuldade, sinto-me amparado por Teu amor maternal e confio que meu apelo será ouvido. Ó Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Tu que és a estrela que brilha nos momentos mais sombrios, peço-te que olhes para o meu coração com compaixão. Tu conheces cada lágrima que derramei, cada suspiro que escapou dos meus lábios em meio à angústia. Hoje, deposito minhas esperanças em Tuas mãos, confiante de que Teu poder é capaz de transformar qualquer situação. Quando olho para a imagem de Teu olhar amoroso e acolhedor, sinto uma força interior que me guia. Tu és a Mãe que entende nossos medos, que compartilha nossas tristezas e que, acima de tudo, nos ajuda a carregar nossos fardos mais pesados. Ao dobrar meus joelhos diante de Ti, sei que estou sendo ouvido por alguém que não apenas escuta, mas que responde com milagres. Mãe querida, sei que o tempo muitas vezes parece passar devagar quando estamos esperando por uma resposta, por um sinal de esperança. Mas hoje, neste momento de oração, sinto-me envolvido por uma energia renovadora, uma certeza de que o que eu busco está a caminho. Cada palavra que pronuncio é como um eco que ressoa no universo e tenho a confiança de que meu pedido está sendo atendido. Tu que és a Rainha do Céu, a que foi escolhida para ser a Mãe de Deus, reconheço Tua majestade e Teu poder. Com humildade, coloco diante de Ti meus sonhos, minhas preocupações e minha súplica por um milagre urgente. Creio que Tu podes fazer o impossível acontecer, que Tu és capaz de abrir portas que pareciam fechadas e de iluminar os caminhos que estavam na escuridão. Querida Mãe, eu Te agradeço antecipadamente pela graça que sei que virá. Eu Te agradeço por estar sempre presente, por me guiar quando estou perdido e por enxugar as lágrimas que derramei. Acredito em Teu amor incondicional, em Tua misericórdia infinita e sei que o milagre que almejo é uma manifestação de Tua bondade. Ó Mãe, Nossa Senhora do perpétuo socorro, com fé firme e esperança renovada, eu sei que tudo acontecerá no tempo certo. Confio que Tua intercessão está transformando minha vida e que em breve testemunharei o milagre que tanto desejo. Eu Te agradeço, Nossa Senhora do perpétuo socorro, por ouvires minhas palavras e por guiar os meus passos. Neste instante solene, eu me ajoelho diante de Tua imagem sagrada, com meu coração em uma mistura de ansiedade e esperança. Pois sei que és a luz que brilha nas trevas da incerteza, a âncora que firma minha fé nas marés tumultuosas da vida. Hoje, confio em Tua intercessão como nunca antes, buscando um milagre urgente que eu sei que virá. Mãe amorosa e compassiva, assim como uma criança busca refúgio nos braços seguros de sua mãe diante da tempestade, eu venho a Ti em busca de conforto e auxílio. Tu és a protetora dos aflitos, a guardiã das almas perdidas, e neste momento de aflição, encontro refúgio em Tua presença maternal. Tuas mãos cuidadosas envolvem minha alma, acalmando meus medos e enchendo-me de esperança. Minha fé, ó Nossa Senhora, é como uma chama ardente que brilha dentro de mim. Eu a alimento com as histórias de Teus milagres, com a certeza de que, assim como um jardineiro cultiva uma semente com amor, estás cuidando dos meus desejos mais profundos. Deus, acredito, sem sombra de dúvida, que minha oração será atendida, que o milagre urgente que busco é uma promessa que está prestes a se concretizar. Assim como a águia, que impulsionada por Suas asas poderosas, desafia os ventos fortes e alcança alturas inimagináveis, assim também eu desafio as adversidades com a fé inabalável em minha alma. Tu, Nossa Senhora, és meu vento propulsor, minha força motriz. Com Tua ajuda, eu posso superar as dificuldades que parecem insuperáveis, pois sei que Tu estás ao meu lado. Mãe do perpétuo socorro, como uma pérola preciosa que se forma lentamente dentro de uma ostra, a graça que busco está se desenvolvendo em minha vida. Cada palavra desta oração é como um delicado processo de transformação, uma alquimia de fé e devoção que transformará meu pedido em realidade. Assim como uma pérola brilha com luz própria, creio que o milagre que me aguarda será um farol que iluminará o meu caminho. Eu confio, ó Mãe, que assim como um jardim que floresce na primavera, minha vida florescerá com bênçãos abundantes. Tu és a jardineira divina que planta as sementes da esperança em meu coração. A cada prece, a cada suspiro, acredito que estás nutrindo essas sementes com Teu amor infinito, preparando o terreno para a colheita que está por vir. Assim como o músico que toca uma melodia cativante que ecoa nos corações daqueles que ouvem, minha oração ressoa no universo, tocando a fibra mais profunda da existência. Tenho a convicção de que Tu estás sintonizada com a harmonia do meu desejo, que a música da minha súplica não passará despercebida aos ouvidos celestiais, pois sei que Tu, Nossa Senhora, és a regente dessa sinfonia divina. Com confiança inabalável, com esperança renovada e com uma fé que transcende os limites da minha compreensão, eu sei que o milagre urgente que busco é uma promessa que está sendo cumprida. Tu és a minha guia, minha inspiração e minha força. Com Tua intercessão, sei que alcançarei o que busco, pois és a fonte inesgotável de graças e milagres. Querida Mãe do perpétuo socorro, hoje me coloco diante de Ti com um coração cheio de fé, esperança e devoção. Tu que és a intercessora dos aflitos, a Mãe que nunca deixa de ouvir nossas preces, venho a Ti em busca de um milagre urgente. Mãe amorosa, como é reconfortante saber que estás sempre ao nosso lado, guiando-nos com Tua luz divina. Sei que não estou sozinho nesta jornada, pois Tua presença é constante e Tua bondade é infinita. Neste momento de dificuldade, sinto-me amparado por Teu amor maternal e confio que meu apelo será ouvido. Ó Nossa Senhora do perpétuo socorro, Tu que és a estrela que brilha nos momentos mais sombrios, peço-te que olhes para o meu coração com compaixão. Tu conheces cada lágrima que derramei, cada suspiro que escapou dos meus lábios em meio à angústia. Hoje, deposito minhas esperanças em Tuas mãos, confiante de que Teu poder é capaz de transformar qualquer situação. Quando olho para a imagem de Teu olhar amoroso e acolhedor, sinto uma força interior que me guia. Tu és a Mãe que entende nossos medos, que compartilha nossas tristezas e que, acima de tudo, nos ajuda a carregar nossos fardos mais pesados. Ao dobrar meus joelhos diante de Ti, sei que estou sendo ouvido por alguém que não apenas escuta, mas que responde com milagres. Mãe querida, sei que o tempo muitas vezes parece passar devagar quando estamos esperando por uma resposta, por um sinal de esperança. Mas hoje, neste momento de oração, sinto-me envolvido por uma energia renovadora, uma certeza de que o que eu busco está a caminho. Cada palavra que pronuncio é como um eco que ressoa no universo e tenho a confiança de que meu pedido está sendo atendido. Tu que és a Rainha do Céu, a que foi escolhida para ser a Mãe de Deus, Reconheço Tua majestade e Teu poder. Com humildade, coloco diante de Ti meus sonhos, minhas preocupações e minha súplica por um milagre urgente. Creio que Tu podes fazer o impossível acontecer, que Tu és capaz de abrir portas que pareciam fechadas e de iluminar os caminhos que estavam na escuridão. Querida Mãe, eu Te agradeço antecipadamente pela graça que sei que virá. Eu Te agradeço por estar sempre presente, por me guiar quando estou perdido e por enxugar as lágrimas que derramei. Acredito em Teu amor incondicional, em Tua misericórdia infinita e sei que o milagre que almejo é uma manifestação de Tua bondade. Ó Mãe, Nossa Senhora do perpétuo socorro, com fé firme e esperança renovada, eu sei que tudo acontecerá no tempo certo. Confio que Tua intercessão está transformando minha vida e que em breve testemunharei o milagre que tanto desejo. Eu Te agradeço, Nossa Senhora do perpétuo socorro, por ouvires minhas palavras e por guiar os meus passos. Neste instante solene, eu me ajoelho diante de Tua imagem sagrada, com meu coração em uma mistura de ansiedade e esperança, pois sei que és a luz que brilha nas trevas da incerteza, a âncora que firma minha fé nas marés tumultuosas da vida. Hoje, confio em Tua intercessão como nunca antes, buscando um milagre urgente que eu sei que virá. Mãe amorosa e compassiva, assim como uma criança busca refúgio nos braços seguros de sua mãe diante da tempestade, eu venho a Ti em busca de conforto e auxílio. Tu és a protetora dos aflitos, a guardiã das almas perdidas, e neste momento de aflição, encontro refúgio em Tua presença maternal. Tuas mãos cuidadosas envolvem minha alma, acalmando meus medos e enchendo-me de esperança. Minha fé, ó Nossa Senhora, é como uma chama ardente que brilha dentro de mim. Eu a alimento com as histórias de Teus milagres, com a certeza de que assim como um jardineiro cultiva uma semente com amor, estás cuidando dos meus desejos mais profundos. Acredito, sem sombra de dúvida, que minha oração será atendida, que o milagre urgente que busco é uma promessa que está prestes a se concretizar. Assim como a águia, que impulsionada por suas asas poderosas, desafia os ventos fortes e alcança alturas inimagináveis, assim também eu desafio as adversidades, com a fé inabalável em minha alma. Tu, Nossa Senhora, és meu vento propulsor, minha força motriz. Com Tua ajuda, eu posso superar as dificuldades que parecem insuperáveis, pois sei que Tu estás ao meu lado. Mãe do perpétuo socorro, Como uma pérola preciosa que se forma lentamente dentro de uma ostra, a graça que busco está se desenvolvendo em minha vida. Cada palavra desta oração é como um delicado processo de transformação, uma alquimia de fé e devoção que transformará meu pedido em realidade. Assim como uma pérola brilha com luz própria, creio que o milagre que me aguarda será um farol que iluminará o meu caminho. Eu confio, ó Mãe, que assim como um jardim que floresce na primavera, minha vida florescerá com bênçãos abundantes. Tu és a jardineira divina que planta as sementes da esperança em meu coração. A cada prece, a cada suspiro, acredito que estás nutrindo essas sementes com Teu amor infinito, preparando o terreno para a colheita que está por vir. Assim como o músico que toca uma melodia cativante que ecoa nos corações daqueles que ouvem, minha oração ressoa no universo, tocando a fibra mais profunda da existência. Tenho a convicção de que Tu estás sintonizada com a harmonia do meu desejo, que a música da minha súplica não passará despercebida aos ouvidos celestiais, pois sei que Tu, Nossa Senhora, és a regente dessa sinfonia divina. Com confiança inabalável, com esperança renovada e com uma fé que transcende os limites da minha compreensão, eu sei que o milagre urgente que busco é uma promessa que está sendo cumprida. Tu és a minha guia, minha inspiração e minha força. Com Tua intercessão, sei que alcançarei o que busco, pois és a fonte inesgotável de graças e milagres. Querida Mãe do Perpétuo Socorro, hoje me coloco diante de Ti com um coração cheio de fé, esperança e devoção. Tu que és a intercessora dos aflitos, a Mãe que nunca deixa de ouvir nossas preces, venho a Ti em busca de um milagre urgente. Mãe amorosa, como é reconfortante saber que estás sempre ao nosso lado, guiando-nos com Tua luz divina. Sei que não estou sozinho nesta jornada, pois Tua presença é constante e Tua bondade é infinita. Neste momento de dificuldade, sinto-me amparado por Teu amor maternal e confio que meu apelo será ouvido. Ó Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Tu que és a estrela que brilha nos momentos mais sombrios, peço-Te que olhes para o meu coração com compaixão. Tu conheces cada lágrima que derramei, cada suspiro que escapou dos meus lábios em meio à angústia. Hoje, deposito minhas esperanças em Tuas mãos, confiante de que Teu poder é capaz de transformar qualquer situação. Quando olho para a imagem de Teu olhar amoroso e acolhedor, sinto uma força interior que me guia. Tu és a Mãe que entende nossos medos, que compartilha nossas tristezas e que acima de tudo nos ajuda a carregar nossos fardos mais pesados. Ao dobrar meus joelhos diante de Ti, sei que estou sendo ouvido por alguém que não apenas escuta, mas que responde com milagres. Mãe querida, sei que o tempo muitas vezes parece passar devagar quando estamos esperando por uma resposta, por um sinal de esperança. Mas hoje, neste momento de oração, sinto-me envolvido por uma energia renovadora, uma certeza de que o que eu busco está a caminho. Cada palavra que pronuncio é como um eco que ressoa no universo e tenho a confiança de que meu pedido está sendo atendido. Tu que és a Rainha do Céu, a que foi escolhida para ser a Mãe de Deus, reconheço Tua majestade e Teu poder. Com humildade, coloco diante de Ti meus sonhos, minhas preocupações e minha súplica por um milagre urgente. Creio que Tu podes fazer o impossível acontecer, que Tu és capaz de abrir portas que pareciam fechadas e de iluminar os caminhos que estavam na escuridão. Querida Mãe, eu Te agradeço antecipadamente pela graça que sei que virá. Eu Te agradeço por estar sempre presente, por me guiar quando estou perdido e por enxugar as lágrimas que derramei. Acredito em Teu amor incondicional, em Tua misericórdia infinita e sei que o milagre que almejo é uma manifestação de Tua bondade. Ó Mãe, Nossa Senhora do perpétuo socorro, com fé firme e esperança renovada, eu sei que tudo acontecerá no tempo certo. Confio que Tua intercessão está transformando minha vida e que em breve testemunharei o milagre que tanto desejo. Eu Te agradeço, Eu Te agradeço, Nossa Senhora do perpétuo socorro, por ouvires minhas palavras e por guiar os meus passos. Neste instante solene, eu me ajoelho diante de Tua imagem sagrada, com meu coração em uma mistura de ansiedade e esperança, pois sei que és a luz que brilha nas trevas da incerteza, a âncora que firma minha fé nas marés tumultuosas da vida. Hoje, confio em Tua intercessão como nunca antes, buscando um milagre urgente que eu sei que virá. Mãe amorosa e compassiva, assim como uma criança busca refúgio nos braços seguros de sua mãe diante da tempestade, eu venho a Ti em busca de conforto e auxílio. Tu és a protetora dos aflitos, a guardiã das almas perdidas, e neste momento de aflição, encontro refúgio em Tua presença maternal. Tuas mãos cuidadosas envolvem minha alma, acalmando meus medos e enchendo-me de esperança. Minha fé, ó Nossa Senhora, é como uma chama ardente que brilha dentro de mim. Eu a alimento com as histórias de Teus milagres, com a certeza de que assim como um jardineiro cultiva uma semente com amor, estás cuidando dos meus desejos mais profundos. Acredito, sem sombra de dúvida, que minha oração será atendida, que o milagre urgente que busco é uma promessa que está prestes a se concretizar. Assim como a águia, que impulsionada por suas asas poderosas, desafia os ventos fortes e alcança alturas inimagináveis, assim também eu desafio as adversidades com a fé inabalável em minha alma. Tu, Nossa Senhora, és meu vento propulsor, minha força motriz. Com Tua ajuda, eu posso superar as dificuldades que parecem insuperáveis, pois sei que Tu estás ao meu lado. Mãe do perpétuo socorro, como uma pérola preciosa que se forma lentamente dentro de uma ostra, a graça que busco está se desenvolvendo em minha vida. Cada palavra desta oração é como um delicado processo de transformação, uma alquimia de fé e devoção que transformará meu pedido em realidade. Assim como uma pérola brilha com luz própria, creio que o milagre que me aguarda será um farol que iluminará o meu caminho. Eu confio, ó Mãe, que assim como um jardim que floresce na primavera, minha vida florescerá com bênçãos abundantes. Tu és a jardineira divina que planta as sementes da esperança em meu coração. A cada prece, a cada suspiro, acredito que estás nutrindo essas sementes com teu amor infinito, preparando o terreno para a colheita que está por vir. Assim como o músico que toca uma melodia cativante que ecoa nos corações daqueles que ouvem, minha oração ressoa no universo, tocando a fibra mais profunda da existência. Tenho a convicção de que tu estás sintonizada com a harmonia do meu desejo, que a música da minha súplica não passará despercebida aos ouvidos celestiais, pois sei que tu, Nossa Senhora, és a regente dessa sinfonia divina. Com confiança inabalável, com esperança renovada e com uma fé que transcende os limites da minha compreensão, eu sei que o milagre urgente que busco é uma promessa que está sendo cumprida. Tu és a minha guia, minha inspiração e minha força. Com tua intercessão, sei que alcançarei o que busco, pois és a fonte inesgotável de graças e milagres. Querida Mãe do Perpétuo Socorro, hoje me coloco diante de ti com um coração cheio de fé, esperança e devoção. Tu que és a intercessora dos aflitos, a Mãe que nunca deixa de ouvir nossas preces, venho a ti em busca de um milagre urgente. Mãe amorosa, como é reconfortante saber que estás sempre ao nosso lado, guiando-nos com tua luz divina. Sei que não estou sozinho nesta jornada, pois tua presença é constante e tua bondade é infinita. Neste momento de dificuldade, sinto-me amparado por teu amor maternal e confio que meu apelo será ouvido. Ó Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Tu que és a estrela que brilha nos momentos mais sombrios, peço-te que olhes para o meu coração com compaixão. Tu conheces cada lágrima que derramei, cada suspiro que escapou dos meus lábios em meio à angústia. Hoje, deposito minhas esperanças em tuas mãos, confiante de que teu poder é capaz de transformar qualquer situação. Quando olho para a imagem de teu olhar amoroso e acolhedor, sinto uma força interior que me guia. Tu és a Mãe que entende nossos medos, que compartilha nossas tristezas e que, acima de tudo, nos ajuda a carregar nossos fardos mais pesados. Ao dobrar meus joelhos diante de ti, sei que estou sendo ouvido por alguém que não apenas escuta, mas que responde com milagres. Mãe querida, sei que o tempo muitas vezes parece passar devagar quando estamos esperando por uma resposta, por um sinal de esperança. Mas hoje, neste momento de oração, sinto-me envolvido por uma energia renovadora, uma certeza de que o que eu busco está a caminho. Cada palavra que pronuncio é como um eco que ressoa no universo e tenho a confiança de que meu pedido está sendo atendido. Tu que és a Rainha do Céu, a que foi escolhida para ser a Mãe de Deus, reconheço tua majestade e teu poder. Com humildade coloco diante de ti meus sonhos, minhas preocupações e minha súplica por um milagre urgente. creio que tu és capaz de abrir portas que pareciam fechadas e de iluminar os caminhos que estavam na escuridão. Querida Mãe, eu te agradeço antecipadamente pela graça que sei que virá. Eu te agradeço por estar sempre presente, por me guiar quando estou perdido e por enxugar as lágrimas que derramei. Acredito em teu amor incondicional, em tua misericórdia infinita e sei que o milagre que almejo é uma manifestação de tua bondade. Ó Mãe, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, com fé firme e esperança renovada, eu sei que tudo acontecerá no tempo certo. Confio que tua intercessão está transformando minha vida e que em breve testemunharei o milagre que tanto desejo. Eu te agradeço, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, por ouvires minhas palavras e por guiar os meus passos. Neste instante solene, eu me ajoelho diante de tua imagem sagrada, com meu coração em uma mistura de ansiedade e esperança, pois sei que és a luz que brilha nas trevas da incerteza, a âncora que firma minha fé nas marés tumultuosas da vida. Hoje, confio em tua intercessão como nunca antes, buscando um milagre urgente que eu sei que virá. Mãe amorosa e compassiva, assim como uma criança busca refúgio nos braços seguros de sua mãe diante da tempestade, eu venho a ti em busca de conforto e auxílio. Tu és a protetora dos aflitos, a guardiã das almas perdidas, e neste momento de aflição, encontro refúgio em tua presença maternal. Tuas mãos cuidadosas envolvem minha alma, acalmando meus medos e enchendo-me de esperança. Minha fé, ó Nossa Senhora, é como uma chama ardente que brilha dentro de mim. Eu a alimento com as histórias de teus milagres, com a certeza de que assim como um jardineiro cultiva uma semente com amor, estás cuidando dos meus desejos mais profundos. Acredito, sem sombra de dúvida, que minha oração será atendida, que o milagre urgente que busco é uma promessa que está prestes a se concretizar. Assim como a águia, que impulsionada por suas asas poderosas, desafia os ventos fortes e alcança alturas inimagináveis, assim também eu desafio as adversidades com a fé inabalável em minha alma. Tu, Nossa Senhora, és meu vento propulsor, minha força motriz. Com Tua ajuda, eu posso superar as dificuldades que parecem insuperáveis, pois sei que Tu estás ao meu lado. Mãe do perpétuo socorro, como uma pérola preciosa que se forma lentamente dentro de uma ostra, a graça que busco está se desenvolvendo em minha vida. Cada palavra desta oração é como um delicado processo de transformação, uma alquimia de fé e devoção que transformará meu pedido em realidade. Assim como uma pérola brilha com luz própria, creio que o milagre que me aguarda será um farol que iluminará o meu caminho. Eu confio, ó Mãe, que assim como um jardim que floresce na primavera, minha vida florescerá com bênçãos abundantes. Tu és a jardineira divina que planta as sementes da esperança em meu coração. A cada prece, a cada suspiro, acredito que estás nutrindo essas sementes com Teu amor infinito, preparando o terreno para a colheita que está por vir. Assim como o músico que toca uma melodia cativante que ecoa nos corações daqueles que ouvem, minha oração ressoa no universo, tocando a fibra mais profunda da existência. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.